Bem pessoal, eu como talvez muitos de vocês, né, comecei no mercado num momento muito otimista, num bull market, né, num mercado de alta. Só que eu comecei lá em 2006 e o que acabou acontecendo? Eu trabalhava no escritório de contabilidade, detestava o que eu fazia e comecei a vender coisas. E essas coisas que eu vendia, né, o que que era, né, pra pessoal entender? MP3, MP4, antigamente pra ouvir música tinha que comprar um aparelhinho, pra ver um videozinho tinha que comprar um MP4. Vendia HP12C na universidade, na faculdade, né, enfim, fazia de tudo pra fazer uma grana, porque eu detestava trabalhar onde eu trabalhava, né. E até que consegui juntar na época, em 2006, uns 3 mil reais. E aí já tinha acesso àquela leitura bem motivacional, assim, de finanças pessoais, né, do segredamente milionária, né. Tem que colocar o dinheiro trabalhar pra você e, enfim, as suas crenças, aquela coisa toda, né. Tô com o dinheiro na mão, o que que eu faço agora pro dinheiro trabalhar pra mim, né. Até que, boom da bolsa, vi numa banca de jornal, alguém de terno e gravata, assim, né. Bracinhos cruzados. Aquele, aquela de lado, assim, né. Como eu ganhei um milhão na bolsa, né. Comprei a tua revista, era você esse, ah, eu acho que era. E lá o cara falou que ganhou na bolsa, né. Deu, porra, então é, tá aqui, né, bolsa de valores. Abri conta numa corretora e aí cheguei com 3 mil reais na conta pra operar, pra investir, né. E detalhe, eu não sabia nada. Nada. Cheguei lá, abri o Home Broker, Pi Vale do Rio Doce, na época, Petrobras, Usiminas, CSN, só se falava das Blue Chips. Pra comprar uns 100 ações da Petrobras, precisava ter 8 mil reais, né. Pra comprar Usiminas, precisava de, sei lá, 15 mil reais, porque o valor delas era bem elevado, né. Com o passar do tempo, foi tendo agrupamento e a própria queda dos papéis aí, especialmente das Blue Chips. E aí, eu, poxa, como é que eu vou operar esse mercado, né, o que que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né. Exatamente. Liguei pro assessor, na época, pro operador de bolsa que me atendia, e eu, tá, e aí, o que que eu vou fazer com 3 mil reais aqui, né, ele vai me indicar um fundo, pensei. Ele, cara, por que tu não faz um termo? Tá todo mundo fazendo mercado a termo. Cara, o que que é isso? Daí ele me explicou. Termo é uma operação assim, com 3 mil reais na conta, você pode montar uma operação de 15 mil. Daqui 15 dias, se o papel subir, você ganha em cima dos 15 mil. Se o papel que você comprou cair, você perde em cima dos 15 mil. Cara, é óbvio, é só fazer isso. E, Lu, de 2006, ali, de setembro de 2006 até agosto de 2007, eu transformei aqueles 3 mil reais ali. Óbvio que, com o passar do tempo, eu fui colocando grana também, porque eu vendia minhas coisas, né, e transformei em mais de 100 mil reais. Acredite se quiser. Cara, eu tenho que pensar, você saiu de 3 mil pra mais de 100 mil. Isso em 2006, né. Você coloca a inflação, olha, dá no mínimo, sei lá, uns 250 mil reais hoje, né. Você pensou, pronto, eu tô feito na vida, não preciso fazer mais nada. Não, é, eu botei no Excel, assim, ah, vou ter que fazer mais, sei lá, 15 operações de 10 pra eu ter um milhão. Eu achava que era assim, sabe, coisa... Caramba, como é que é isso? O pessoal não descobriu isso ainda? É tão fácil, é só comprar o mais dinheiro que você tem e ganhar. Cara, a bolsa só subia, detalhe, né. Era Vale. A Vale disparou. Depois olhem o gráfico de Vale, quem gosta de análise técnica, vai entender. O que acabou acontecendo? Em agosto, saiu na mídia pela primeira vez notícias sobre o subprime, né, que foi a crise com o mercado imobiliário americano. E a bolsa e a Vale, que eu tinha operação a termo, caiu em torno aí de 20, 25%, assim, em uma semana e meia, duas semanas. Mais uma vez. Depois vocês vejam o gráfico. E eu lembro que naquele dia, foi um dia antes do fundo, né, o assessor me ligou e disse assim, cara, ou tu manda mais margem, né, mais dinheiro pra cobrir a conta, ou vamos ter que encerrar o teu termo, né. E aí, obviamente, o cara teve que encerrar. E o que acabou acontecendo? Eu tinha uma operação de 500 mil reais. Ou seja, eu tinha cento e poucos mil na conta e eu fiz cinco vezes, né. Poxa, eu tava fazendo isso. A famosa alavancagem, né. Exatamente. E aí, é só você pensar comigo, né. Se eu tenho cento e poucos mil reais na conta, eu tenho um termo de 500 e o mercado cai 20%, eu perco 20% sobre os 500 mil. Ou seja, eu perdi ali, cara, numa tacadinha, quase tudo que eu tinha. Cara, perdi 90% que eu tinha, sobrou ali, sei lá, 9 mil reais, 10 mil reais, sabe. Foi uma grande tacada, só que não. É, só que não. E o que acabou acontecendo? Eu só fui entender o que aconteceu, sério, no final da tarde, assim, que eu fui, cara, o que que tá acontecendo? É sério que eu não tenho mais nada? Tipo, eu achava, tá, o mercado caiu, mas aí voltar, eu não entendi que eu tinha que ter a margem, sabe, eu não sabia nada, né. E ali naquele dia que me caiu a ficha, assim, sabe, eu falei, cara, o que que eu estava fazendo? Porque o que acabou acontecendo? Eu juntei três coisas, né. Eu vou ter que registrar essa frase com modéstia, mas ela ficou muito boa, né. Eu juntei a minha ignorância, a alavancagem e o mercado de alta. Isso junto produz, assim, dinheiro no que é uma beleza. Nada, escrevam aí, nada produz mais dinheiro do que ignorância, alavancagem e mercado de alta. Eu aposto que, assim como você, vários aqui já ganharam dinheiro nisso e agora, né, nesses últimos meses, estão sofrendo, talvez, o que você sofreu lá em 2006. Galera, quem se identifica, vamos lá, vamos ser sinceros, abre o coraçãozinho com a gente. Exatamente. O momento de se revelar aqui, pode dizer, eu me identifico. Boa, é isso aí. Então, qual que é o ponto? Ali caiu, assim, o mundo, né. Abriu-se um vão sobre meus pés e, cara, ali eu fiquei, assim, ó, traumatizado. E o pior de tudo, né, no dia seguinte, a Vale fez um martelo fora da banda. Óbvio que depois que eu fui entender isso, o mercado recuperou e, assim, disparou. Foi, sei lá, 60 reais, sabe. Hoje a gente ri, né. Hoje a gente ri. E, Vlad, teve uma pergunta aqui interessante, falando, assim, ó, qual que foi o seu maior desafio referente à parte psicológica no trading? Eu só fui me dar conta que existia essa vertente, né, essa linha de estudo, esse caminho que cruza ali o trading, né, assim, muito tempo depois, né. Eu acho que exige um pouco de maturidade pra você conseguir digerir, né, o quão importantes são as coisas que estão na nossa cabeça e como isso impacta as nossas operações no mercado, né. E, pra mim, eu acho que todo mundo, né, a coisa mais difícil foi lidar com as minhas expectativas, né. Então, as expectativas, o que acaba acontecendo, a gente cria expectativas irreais, né. Quanto menos informação, menos conhecimento a gente tem, a gente cria expectativas fora da realidade, né. Ou seja, eu quero viver disso com seis meses de estudo. Eu quero, cara, sabe, eu quero ganhar 10% ao mês, 100% ao ano, sabe. Baixa a bola um pouquinho, diminui as expectativas, automaticamente vai diminuir a tua ansiedade, né. E, automaticamente, vai te produzir menos frustração também, né. Porque quando... O que é a frustração? É quando eu projeto uma coisa, não encontro e me frustro, né. Então, diminua as expectativas. E isso sempre foi muito difícil pra mim, né, em todas as áreas da vida, né. Então, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, vai conseguindo baixar as expectativas, né. Ou até não ter expectativas, né. Eu acho que esse é o supra-sumo da elevação espiritual, né. Ter o mínimo de expectativa... Mas é difícil. Olha como o ser humano, esse não ter expectativa, é difícil, porque é meio que da nossa natureza, assim. Exato, é. Viver essa projeção do futuro, sabe. É, exato. Não, eu concordo absolutamente, né. Mas eu acho que esse é um... Talvez a gente nunca atinja isso, né. Mas buscar isso, estar nessa linha, né. Então, como não ter expectativa é muito difícil, então diminuir as expectativas, né. Não se comparar com os outros também é uma coisa, assim, que eu até hoje, né, tenho essa dificuldade, né. Poxa, a gente tá aqui no ambiente online, tem mil pessoas que produzem conteúdo também. Cara, a gente se compara com os outros, né. Porra, por que tem aquele cara lá que tá fazendo isso e eu tô aqui fazendo isso aqui e, sabe, tem aquele gap. Cara, não tem nada a ver se ficar se comparando com os outros, né. Mas é uma coisa também instintiva, né. Então, acho que duas dicas interessantes é cuidar com as expectativas e se comparar apenas com si mesmo, né. Ser justo consigo mesmo, né. Então, quero ser melhor que ontem, quero aprender uma coisa melhor que ontem, quero operar melhor que ontem, não quero ganhar 5 mil reais por dia, não. Operar melhor que ontem. Se tu tá tomando pau há três meses no mercado, quer ganhar 5 mil reais por dia, como? Então, quem sabe perder menos já é uma evolução. Poxa, eu tô perdendo 5 mil reais por mês. Perder dois já é uma evolução. Perder mil, zero, aí ganha 100 reais, 500 reais, entende? Então, acho que essa é uma coisa... São dois caminhos legais das pessoas perseguindo. E aí Abertura